Música Tocou na bola, vai tocando ali o Garcês, vai bater, bateu, bateu de primeira, que golaço, é goooooool Gol do União, Mogi e Gustavo, que golaço Segue o Emerson com a bola, tocou, tocou, belíssima bola, entrou o Garcês, bateu, bateu Taubaté, União pra cobrança, cobrou Gustavo, vai na área, vem o time do União com o Taubaté e vem embora Taubaté, União pegou ali a bola, o Camisa 10, vai subindo ali o Camisa 10, Gustavo E aí